Bom, então, a palestra, vocês sabem, é sobre geração de Binance de biblioteca C++ para Python. E aqui, me apresentando, assim, meu nome é Marcelo, sou desenvolvedor híbrido do Python C++, que não é um desenvolvedor Python, nem é um desenvolvedor C++, é uma coisa, um meio, assim. Quando eu comecei isso aqui, eu comecei o programa em Python, na universidade, porque Python era o anti-Java, assim. Java era a brocracia infinita e Python era prazer infinito, assim, muito bom. E, C++, tudo que eu sabia era que era C com classes, mais nada, sabe, que é bem pior que isso. Aí, eu fui trabalhar no Instituto Nokia de Tecnologia, e eu fiz umas coisas lá e depois entrei para a equipe do PySide, que é os Binds da biblioteca QT, C++, para Python, que é um concorrente do PyQT que já existia há um certo tempo. Mas eu vou contar essa história melhor. E por que a gente fez um que já existia, e não pegou o outro. Então, assim, como é meia hora, não vai ser um tutorial de como fazer os Binds em detalhes bem detalhados. Eu vou dar, assim, a história do por que fizemos um gerador de Binds, e a definição do problema de geração de Binds, assim, bem gerado, de C++, para o Python, e um pouco sobre como é gerar os Binds. Eu vou colocar uns links para o site do PySide, onde eu tenho um tutorial mais bem detalhado de como gerar o seu Binds em biblioteca C++, tal, tal. Aqui é mais uma iniciação, assim, pra vocês saberem pra onde é que a coisa vai, e dali vocês podem seguir, sem muito problema. Então, a história, a história de por que fizemos um gerador de Binds, C++, para o Python, foi assim. Tinha a biblioteca Qt, que é C++, que pertencia ao Trolltech, a Trolltech fazia a biblioteca. Aí, um dia, a Nokia comprou a Trolltech. E aí, o Qt virou da Nokia, e a Nokia queria que o Qt passasse a desenvolvimento fechado, que eles não tinham um repositório aberto, não tinham um sistema de sub-MVT patches. Eles aceitavam, claro, óbvio, mas não era, não era, bom, como uma comunidade de desenvolvimento. Era uma empresa que tinha uma coisa e aceitava suas sugestões e ajudas e tal. Mas o que a Nokia queria era fazer um negócio de desenvolvimento aberto mesmo. Eles sentaram auditórios com repositório e fizeram um processo de Open Governance pra comunidade dizer o que vai, o que não vai. Assim, a Nokia queria fazer o Qt ficar, ou pensou-se não só na licença, mas no processo de criação dele. Essa foi a parte da história. A parte 2 é que tinha o PyQt, da empresa Riverbank, que é bem popular, os bairros da Qt pro Python. E aí a Nokia negociou com a Riverbank, por quê? A Trolltech cobrava licenças, comprava uso comercial da Qt. E quando eles compraram, abriram, tudo, acabou a licença comercial pra software comercial. Você pode pagar se você quiser fazer outra coisa, ainda pode, mas software comercial não precisava mais pagar. Só que aí tinha o PyQt, que era bem popular, e ele continuava cobrando licenças. Aí ficava tipo, ainda tinha um pedágio no caminho e a Nokia queria resolver tudo isso aí. Aí negociaram com a Riverbank e o cara não quis. Sabe, ele não só não quis ser comprado, mas também não quis transformar o processo de desenvolvimento dele aberto. Porque a Riverbank é como um show de um homem só, ele resolve tudo, faz tudo assim e tal. E a Nokia queria abrir também, agora o Qt. Aí ele topou, eles chamaram o INDT e disseram, ó, a gente quer ter os Bynes Python do Qt. E o cara não quis negociar. Então, vão fazendo a gente. É por isso que a gente não pode sair. Se não, se o cara tivesse vendido, tá bom. Bom, aí começamos a analisar que ferramentas íamos usar para gerar os Bynes da biblioteca C++, do Qt mesmo, para o Python. Aí tem várias ferramentas para Bynes, mas C++ tem umas características especiais, assim, que eu vou falar depois. E acho que a melhor ferramenta para isso, no momento, era o CIP, que era da Riverbank que fazia o PyQt. Aí, se você vai usar a ferramenta do adversário para fazer alguma coisa concorrente, bom, fica esquisito, sabe, tipo, se o cara fecha, quem vai cuidar do CIP? A gente, enfim, poderia ser, mas é muito mais complicado. Porque se fosse começar do zero, seria bem complicado também. Mas a gente descobriu que a Trolltech tinha Bynes Java para o Qt e tinha um gerador disso aí, que era o QtJAMB Generator. E a gente soube também que eles tinham uma linguagem QtScript, que era um tipo de JavaScript para aplicações Qt. E eles fizeram um gerador de Bynes para o cara, naquele scriptzinho, acessar seus objetos Qt, não sei mais, mais. E eles forcaram o JamB para fazer esse cara aí. A base de código foi forcada, foi para o outro lado e tal. E aí a gente forcou também, todo mundo forcando, todo mundo forcar. E a primeira versão, o código que ele gerava, ele lia lá os headers do Qt e o código que ele gerava para virar o Byned Python, era um código que usava o Boost Python, que é uma biblioteca, uma extensão do Boost para você fazer Bynes de classe C++, etc. Mas, com o tempo, a gente foi vendo que ele é todo baseado em templates. Eu estou contando que vocês sacam o JamB mais, assim, não precisa ser profundamente, mas que manja, que eu estou em templates e tal. Aí, ele é muito baseado em templates. E um dentro do outro. É horrível para debugar. Quando dá um erro, dá duas telas grandes, assim, de erro. É horrível, sabe? Porque um depende do outro. Você tem que ter um caderno para ir acompanhando o que está acontecendo no código. E também porque estava gerando muito grandes binários. Ele, o GCC, ele não se dava, não se dava, ou não se dava, espero que tenha melhorado, mas não se dava muito bem com esse excesso de templates e gerava uns binários gigantescos, assim. Tipo, enquanto que um, o baile de uma Qt Core, um módulo da Qt, lá no PyQt, era o que, sei lá. Eu vou chutar, assim, 6 megas, a gente estava tendo 80, sabe? E, putz, o que é isso? Aí, você roda o strip lá para tirar símbolos, não sei o que, 79, sabe? Estava horrível e não tinha como consertar, porque não era a geração de Core. A geração de Core já estava no mínimo, só que eram as próprias funções do Boost, Python, que elas se estendiam em muitas coisas e para você mudar, teria que mudar. Manda patch para os caras e eles demoram muito para processar os patchs. Foi, a gente chegou até uma conferência em que um dos desenvolvedores veio para dar umas dicas à gente, mas, sabe, você ganhava 100k de 80 que você queria chegar em 8, você ia diminuir de 100, 200k, não estava dando certo. Aí, em um dado momento, a gente pegou esse gerador que era monolítico, desde o começo lá na Teotec, e dividiu em biblioteca, o API Structure, que é lá, o que que ela faz? Ela pega headers da tua biblioteca C++, que você está querendo fazer os binds, pega uma descrição, uma descrição semântica, assim, porque você tem que dar certos tratos ao que tinha, não sei mais, mais para o Python entender. Não em tudo, mas tem coisas que o Python não entenderia, como, por exemplo, um ponteiro para int. Ele sabe que é um int, ele pode converter com int Python, mas o que é um ponteiro para int? Pode ser um array de ints, pode ser um int que está em outro canto que você quer mexer. Aí tem que ter essas duas entradas, os headers e descrições suas para casos particulares que só um ser humano saberia dizer o que é aquilo. E, bom, aí a gente separou essa biblioteca para um lado e o gerador Boost Python para o outro. E, em paralelo, parte da equipe ficou trabalhando num gerador chamado Shibokei, que é um nome que não significa absolutamente nada, mas, enfim, é um nome desses que aparecem, sabe? As pessoas estavam tentando lembrar de outro nome, sabe? Shibokei ficou... No Google não deu nada, então é novo. Vamos pegar esse nome, vamos ver. Bom, aí ele gerava Bind Cpython, por Cpython, assim. Não tinha nada no meio do caminho, porque, veja a situação, você tem um gerador que ele já faz todo um processo, já coleta informações, gera código, e só que o código que ele gera era para outra biblioteca, Boost Python, que também fazia as coisas dela. Aí tem dois níveis fazendo tarefas semelhantes. Essa versão do Shibokei, ela gera por Cpython, ou seja, só o gerador cuida de todas as decisões relativas a Bind, depois Cosp, Cpython, você está no mínimo possível. O tamanho reduziu drasticamente e o controle sobre o que estava acontecendo aumentou muito e é isso que a gente tem agora, esse aí é o gerador final. Quer dizer, não o final, a gente espera que tenha outras versões aqui que eu estou melhorando. Então, mas o problema básico era esse, era como... Esse é o problema básico, como usar a biblioteca sempre mais em Python? Porque no começo, o gerador aqui, o Jam, o QtScript, era todo, todo, todo amarrado com Qt. Ele era feito para pegar a biblioteca Qt e gerar os Binds para Java, depois QtScript e depois Python. Aqui a gente começou, não, não vamos fazer isso porque... Pô, uma ferramenta de geração de Binds, C++, é uma coisa diferente para todo mundo. A gente foi tirando tudo que tinha específico de Qt e ele ficou bem genérico. Assim, ele faz Binds em qualquer biblioteca C++, qualquer uma que você precise, você pode usar ele para fazer e não vai ter link com Qt nenhum. O próprio Shibuken, ele é escrito usando QtCore, que é o módulo mais básico do Qt, mas o teu core gerado não vai ter nada a ver com isso. Você pode usar fora do Qt totalmente. Então, porque antes o problema é como usar o Qt em Python, a gente transformou o problema é como usar a biblioteca sempre mais em Python. Quer dizer, eu me empolguei mais com isso ainda do que com o próprio PySide, porque pode ser legal e tal, mas é aquele escopo limitado. Tipo, quando a gente estava pesquisando ferramentas de fazer Binds em C++ para Python, só apareceu o SIP, o SWIG, que é bem complicado. O SIP é uma evolução do SWIG, mas não tinha muitos outros para C++. Essa aqui pode ficar uma coisa muito boa e útil para quem quer programar em Python, precisa de usar uma biblioteca C++ e que é uma ferramenta poderosa e fácil de usar. Bom, então, eu vou colocar assim. Tem um problema de fazer os Binds em C++, mas eu vou começar só dando uma faladinha sobre como fazer o Binds com C, que quando a gente chegou para fazer os Binds, assim, todos inocentes e tal, a gente achou que era bem simples. Era como fazer Binds em C. Você tinha, do lado esquerdo aqui, os tipos em C++, aí você queria converter esses tipos para tipos primitivos do Python. Por exemplo, tem um índice em C++ e quero fazer um índice lá para o Python. No C Python API, você tem, assim, by, int, from, on, várias funções. Você joga um índice em C e do outro lado sai um Python. É muito simples. Ou se você tem um struct, uma string, que representa uma string qualquer com caracteres unicode, aí você faz um código pequeno e transforma ele num unicode do Python e de volta. Muito simples ainda. Agora, um pouquinho mais complicado é que você quer representar tipos maiores, assim, mais complicados em Python. Por exemplo, você struct text. Eu quero fazer com que tenha uma classe Python chamada text, que dentro tem um parágrafo, que vai ser um índice quando chegar em Python, e um número de linhas. Aí, vou ter que fazer o que a gente chama de urapper. Acho que está no próximo slide. Está meio ruim de ver. Tem dois verdes aí. Não sei se dá para ver direito, mas... Esse retângulo aqui é o Python... O objeto PythonWrapper, que é um envoltório que guarda o objeto C ou C, mas mais lá dentro. O mundo Python interage com esse cara, manda fazer coisas, e dentro desse cara tem um código que vai chamar a biblioteca C que você está usando por debaixo, que vai usar o ponteiro que ele guarda e passar para ela. Ele vai fazer um cast, claro, porque ele está com void pointer, porque ele tem que aceitar tudo. Qualquer tipo de struct, classe que for, vai ser um void pointer. Mas é um código gerado. Ele sabe que aquela função que eu estou chamando recebe um, sei lá, um kstring. Ele vai fazer um cast desse cara com um kstring. Porque eu sei tudo quando eu estou gerando o byte. Eu já olhei os headers. Eu não tenho dúvida assim. Eu guardo como byte pointer. Aí a gente achava que era simples assim, fazer os bytes. Não sei mais, mais. Ah, sim. Ah, eu acho que eu meio que falei. Não, não falei. Você tem uma questão também da identidade dos objetos. Isso ainda é C. Por exemplo, você tem essa estrutura aí chamada full, e tem uma função que recebe um full. Isso tudo em C. Quando você tem o seu objeto full e passa para a função, nesse primeiro caso aí, você está passando uma cópia. O que está lá dentro vai ser, não vai ser alterado, vai ser trabalhado lá de alguma forma, mas o seu original não vai sofrer. E no segundo caso, quando você passa para o ponteiro, você está com o seu objeto aqui, passou um ponteiro para ele, e o que acontecer naquela função e alterar ele, vai alterar o que você tinha antes. Para o Python, para o byte, o que significa? Eu tenho um objeto full em Python, passo para C, e se eu alterar, eu tenho que ver isso em Python. Aí isso também não é complicado, porque eu estou com o ponteiro lá guardado, eu passo para o Python, ele para C++ vai alterar, e o Python, quando eu fizer uma pergunta sobre ele, é nele que eu vou trabalhar. Se fosse o outro tipo que não é ponteiro, ele geraria outro objeto Python, quando recebesse de C++ uma coisa desse, e por aí vai. Ainda não é um grande problema para se resolver. Ah, sim. Um desenho feito na mão. Vamos ver. Pronto, isso aqui é só uma representação dos três mundos. O mundo C++, o mundo Python lá, e no meio o Python. Em Python, você vê bonitinho aquela caixinha ali, full, só que no byte, tem uma estrutura Python, que guarda o byte pointer, e quando você chama, ele é pego aqui, casteado, e mandado para C++, como full. Agora, quando você manda de volta o ponteiro, você tem que perguntar aqui, num cara que eu chamo de bind manager, é um hash, que a chave são os ponteiros do byte pointer, perguntar, olha, esse byte pointer aqui, já tem um objeto Python que guarda ele, aí tem, você pega esse cara, incrementa a referência, e entrega para o Python. Se não, ele cria outro wrapper, e entrega para o cara um novo objeto. Isso também é um problema simples de resolver. Mas aí, vem os problemas, mais problemas que o C++. São muitos problemas. Que a gente não esperava, eles iam aparecendo. E foi aí que eu aprendi C++. Porque, antes eu sabia que C++ era C com classe. Isso aqui, isso aqui é demoníaco. Assim, por exemplo, primeira coisa, overload methods. Em C++ você pode ter a função que recebe um int, a função que recebe um const char, pointer, ou qualquer outra coisa. Todas. Em part, você não pode ter isso. Você só tem uma função. Só ela. E não tem tipo no argumento. O cara chama lá, qual das funções C++ eu vou chamar quando o cara chamar o meu método. Eu não tenho um para um assim. Claro, eu poderia renomear. Método ABC, método CDE, e aí assim vai para... Isso é muito feio. Isso é uma fuga covarde. Isso não se faz. Aí vem os métodos virtuais, que é outra coisa. Lá no projeto, a gente estava falando pelo WIC com o pessoal do PyPy, que eles estavam querendo fazer os binds do QT para o PyPy. Só que o PyPy, um dos problemas é que não tem tantos, não tem todos os modos que eu tenho PyPy, tem bem menos. Mas se você conseguisse colocar o QT, você ia ter um porrilhão de coisas. rede, SSL, OpenGL, muita coisa, automática. Aí eles começaram a perguntar, como é que faz e tal? Aí eles esperavam usar Ctypes com Reflection, talvez, para pegar as bibliotecas e Ctypes para conversão. E mais nada. Aí eu disse, não tem jeito de não gerar código C++, porque C++ tem métodos virtuais, que é uma classe. Uma classe full, que tem um método que eu vou chamar de virtual, que é virtual. E aí, se você herdar de full e reimplementar virtual, um cara que recebeu esse seu filho de full lá, ele vai chamar o método virtual, desculpa, eu estou pulando uma etapa aqui. Você tem full e você tem o filho dele, o herdedor dele, que reimplementou o método virtual. Aí você tem um outro método que recebe full, o pai. Ele chama o método virtual do full em cima do teu objeto, que é filho. O método virtual, automaticamente, faz a chamada para o filho. Só como é que você faz isso em Python, porque não é uma herança de verdade? Não dá para fazer. Você tem que ter uma classe C++, filha daquela que você está tentando fazer o binding para ela, com todos os métodos virtuais implementados e que sempre faz uma pergunta para Python. Python, toda vez que é chamado C++, Python, você reimplementou essa função com esse nome? Sim. Então, eu vou chamar você. Não. Eu vou chamar o C++. Toda vez. Você tem que ter código C++ para que cada vez que ele for chamado, ele... Python, tem um cara reimplementado? Tem. Chama. Não tem, não chama. Sempre, sempre, sempre. Não tem como evitar isso. Aí você não pode fazer binding C++ sem gerar código C++ também. Tem as coisas protegidas. Python não tem private, protected, essas coisas de C++. C++ tem três. Private, protected e public. Private a gente não faz binding, porque não é para ninguém ver. público que todo mundo vê. E o protected era só para o cara que era daquela classe ver aquelas coisas, funções, campos e por aí vai. Aí, como é que você faz isso? Assim, eu não vou entrar no detalhe disso, mas você tem que também gerar um código C++ que faz, que é protegido, virar público. Porque em Python tudo vai ser público. Senão, quando você arredar, você não tem como mexer naqueles caras. Convenções implícitas é uma das coisas mais satânicas. Porque é implícito até quando você está escrevendo o código. Quando você cria uma classe em C++, e ela só tem um argumento, digamos, classe full tem um argumento int no construtor. E aí você tem um método que recebe full. Você pode passar um int para esse método que C++ vai dizer, opa, constituição implícita, ele gera um full lá e entrega para o cara, sem ninguém saber. Como é que você evita que isso aconteça C++? Escrevendo a palavra explicit antes do nome do construtor. Mas para mim era para ser o contrário. Era para você só ter a conversão implícita que é um negócio sininista e inesperado quando escrevesse implícito. Mas isso gera mais problemas do que só esse... Por que eles fizeram isso? Gera problemas. E tem a lança múltipla que... só foi entrar em detalhes de cada coisa, mas a lança múltipla tem os problemas com o layout da memória que tem que ser resolvido em relação àquele void point. Mais um problema. E tem também templates e containers. Às vezes você tem uma classe lá que é um template. E como é que você vai fazer um template em Python? Porque o template é aquele... Ele não... É um código que não vai existir se você instanciar ele com um tipo relacionado lá. Se você não instanciar, ele não vai estar no teu compilado. Aí você não tem como binder isso. Você só pode binder quando o cara efetivamente foi lá e criou uma classe que dá um typedef lá, sei lá, que é template, tipo lá dentro dos coisinhos. Aí você pode fazer o binder desse cara. Você tem que saber quando pode fazer e quando não pode fazer. Esse containers é algo parecido. E esse negócio de posse de objetos, o nome correto seria mais assim, ciclo de vida dos objetos. É porque às vezes, em Qt, você tem uma classe chamada QObject que ela guarda outros QObjects dentro dela. E quando ela faz isso, em C++ mesmo, quando você deleta o pai desses filhos, ele morre e mata todos os filhos. E os filhos matam os filhos dos filhos, todo mundo morre. E em Python, você criou o objeto, o halfcount chegou a zero, ele tem que ser deletado pelo garbage collector. Só que aí que está. Eu criei um QObject, disse que ele era filho de outro. Isso em Python. E aí, em C++ acontecia a mesma coisa que você fez em Python e foi reaplicado lá. Então, se eu fiz isso que um é filho do outro, C++ vai apagar o outro. E aí, se você não se livrar do wrapper, Python, ele vai estar apontando para o objeto inválido. Aí, quando o cara der um método lá nele, aí, quebrou. Segmentation falta no meio do script Python. Uma coisa mais ruim que pode acontecer com alguém. A gente tem que cuidar o gerador de bind, tem que saber todas essas coisas e cuidar para que isso nunca aconteça. E, tipo, esses são só os tópicos gerais. Aqui tem um link para um extenso descrição de todos os problemas que a gente encontrou fazendo o gerador de bind. Pode ser outro para... Quem quiser fazer o gerador de bind para outras linguagens, isso é uma tarefa. Se alguém quiser fazer aqui, me diga. Fico curioso. Ah, pronto. Isso aqui é um exemplo daquela lista, só um para vocês terem uma ideia. Isso aqui é o seguinte. Você tem uma classe lá, qualquer chamada classe que tem um método chamado método. No método tem quatro. Cada um com o tipo. Um que recebe A, B, A, C, A, B, A, B e assim vai. Aí, como é que... Só que em Python, como é que você vai saber se você vai chamar F0, F1, F2, F3? Vai ser assim. Você vai chamar o método. Aí o método recebeu argumentos. Aí ele pergunta. Primeiro argumento, você é do tipo A? Porque todos são A. Só precisa perguntar uma vez. Se não for, você joga uma exceção do tipo errado. Se... Se tiver certo, você tem que fazer outra pergunta. É B ou é A? Se for A, eu já localizei qual é a assinatura que eu quero usar. Eu vou chamar essa aqui. F2. E aí, quando eu só tenho que checar para ver se esse argumento é A e esse argumento é D, mas já está decidido. Aqui em cima já não. Tem que continuar perguntando até chegar em uma função só. E aí tem outra coisa. As conversões implícitas. Tem tipos que são convertíveis para outros. Se, por exemplo, B pudesse receber um A no construtor, assim, você passar um A no lugar de um B e eu sei mais ou mais se converter. E aí eu fizesse a pergunta que, quando eu estivesse tentando descobrir, você é argumento número 1. Você é A? Não, você pode se tornar A que essa pergunta é correta. Desculpa, você pode se tornar B e é um A. Ah, o A pode se tornar B. Então, a assinatura é essa aqui. Só que eu tenho um A exato. Eu vou escolher a assinatura exata. Então, quando você está fazendo as perguntas, o gerador tem que colocar eles em ordem para perguntar se é A primeiro e por que perguntar se é B. Sabe? Isso aumenta a complexidade do código corrigamente. Mas, bom, foi divertido fazer. Bom, o que é que o gerador de Bidens é basicamente é um coletor de informações sobre bibliotecas normais, Alva, que vai virar os Bidens e também tem que ser capaz de inserir as modificações do usuário. Eu já falei antes, você vai ter situações que não são automáticas. Você tem que escrever uma receitinha ali e isso aqui é convertido desse jeito. e para bibliotecas grandes é muito necessário. Tipo, se você pega, por exemplo, o Boost Python ou o SIP e você tem uma biblioteca enorme para fazer os Bidens. Você tem que escrever para cada classe, para cada função solta, para cada elemento que você quer tirar de C++ para Python, você tem que escrever tudo lá. Se tiver mais 200 classes, tá, um minuto. Nossa, fiquei correndo. Eu ia mostrar mais uma coisa. Então, eu vou... É, vou tentar ver o que dá para ver. Ah, isso aqui eu também já falei, que é, você tem os headers e a descrição do que você quer, das modificações que você quer fazer. Entra no tiboken com o input, sai código, separa e está do outro lado. Aí, tudo você tem que fazer, acertar quais são os headers que você quer usar, suas modificações e um build system lá para rodar primeiro o gerador, depois rodar o compilador, sem mais e mais. Ah, e o gerador está na GPL. Vocês usam ele e tal? E todo código gerado, ele vai precisar da ajuda de uma biblioteca de apoio chamada Libre Shiboken, que é que toma conta de que esse ponteiro é relativo a esse cara, o ciclo de vida dos objetos, tudo. Ela está em LGPL, que é o código gerado, assim, não tem nenhuma restrição para uso comercial, etc e tal. E, pronto, isso aqui é um aspecto, é um XML, tá, poderia ser um JSON, mas, veio desde os forks que a gente foi fazendo dos outros geradores. Aqui você diz, cada item do que você quer ter lá, no seu binding, se você não tiver, tiver nenhuma alteração, é tão simples quanto colocar um nome, do que você quer. Mas, se você tiver alguma alteração para fazer, aí, não, esse aqui, não, opa, esse aqui, porque o tempo vai acabar, mas, bom, alterações, isso aqui é legal. Você tem lá, o class number, e tem esse método aqui, som array, que recebe um array de índices e o tamanho do array no segundo argumento. Aí você diz a assinatura da coisa que você quer modificar. É a primeira modificação, vou modificar o argumento. Qual o índice 1? O índice é 1 porque o 0 é o retorno. Aí o primeiro é o total. Aí você diz, eu quero substituir o tipo, modificar o tipo por um Pyssequence. Aí o gerador já vai saber. Qualquer coisa que seja uma sequência é aceitável e está valendo. O segundo, cadê aqui, você vai remover totalmente o, remove argumento. O segundo, porque é o tamanho. Você vai ter uma sequência Python, dentro dela tem as coisas, a sequência e o tamanho. Aí eu não preciso ter um argumento lente. E aí por último, que é a parte mais elaborada, é você ter um inject code, que é a parte mais poderosa do gerador. É quando você tem que colocar coisas específicas na metafora. Aí você abre o tag aqui, diz que tipo de modificação, em que posição do código gerado que vai ficar, se é antes ou depois da chamada de função, se é antes ou depois de... Enfim, detalhes que a gente pode pular agora. Aí o código é simples, você chega aqui, int length, pega pySigntSize, isso aqui é outra coisa importante também, que são variáveis do gerador. Porque você vai enfiar lá o código, você não sabe qual o nome da variável que o gerador vai gerar, aí se a gente especificasse não poderia mudar nunca. Aí o que a gente usa é uma variável do gerador. %pyarg1 é o primeiro argumento Python que foi recebido. Aí ele cria aqui um array de c++ e percorre um for. Aí ele sai usando a API do Python, da CPython, faz sequence getItem do argumento, posição tal, e outra variável aqui que eu converto do CPP um int aqui nos colchetes. Porque a gente tem uma função, acabando, deixa eu só, só esse Python. Porque a gente tem uma função que faz a conversão para C++, para Python, que é um template bem pequeno lá, mas a gente pode mudar isso. Aí para o cara não ficar com o código dele amarrado, usa as variáveis e a gente muda tudo e ele não sofre. Bom, mas vocês entenderam o espírito da coisa, eu vou passar. Sim, e só por último, as melhorias que a gente quer fazer, mas não tem tempo, eu estou dizendo aqui porque se alguém resolver usar, resolver ficar feliz usando, aí as ideias é tipo, você tem uma ferramenta, um scriptzinho que inicializa um XML, que hoje é meio chato escrever, se você pegar um pronto como a gente pegou, que só teve que alterar, já é melhor. Mas se você tem um C++, mas lá podia gerar todo um XML esqueleto assim, para você só colocar o que você precisa alterar e não escrever do zero. E algum utilitário gráfico para a edição desses, atualizar, isso é agradável, as pessoas adoram utilitários gráficos. Eu clicava aqui, quero remover essa classe, quero mudar o nome dessa, isso é divertido. E também, a Libby Extractor, que é que faz a extração do código dos headers, ela podia ter um byte em Python, porque aí a gente podia fazer gerador em Python, em vez de fazer C++. Mas é que a gente tem recursos limitados e os jogos para vocês, se um dia virarem usuários, é um bom projeto. Para a gente dar. aqui estão os links, vocês podem encontrar a documentação de como usar não só o PySide, mas o gerador de Bynes, etc. Aqui no PySide. Quando alguém escreve algum artigo, um blog post, descrevendo alguma coisa, a gente sempre coloca aqui. Então, aí tem a lista de discussão e o canal PySide no Freenode, onde vocês podem, sei lá, a gente responde simpaticamente a tudo. Bom, e se tiver alguma pergunta, ainda dá tempo para ter pergunta? Não, né? Bom, se tiver alguma pergunta, perguntem fora, por aí, assim, porque o tempo acabou. Bom. Aplausos 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 Aplausos